E aí, uma extraordinária visita no campo de concentração em Dachau, perto de Mônaco, ao lado de onde aconteceu o Tuberfest. Eu aproveitei para dar uma passadinha lá, vejam as instruções, tudo, como é que aconteceu a história, o mapa da região e a planta feita pelos arquitetos na época. E aí, onde entra, onde entra no campo de concentração e agora ao vivo, direto de Dachau, Matheus? Estou chegando no campo de concentração de Gaston Pé. Dachau. Terrível experiência aqui, hein? Ali é onde ficava a gestapa. A gestapa ficava aqui, aqui é a esquina, aqui é a entrada, os prisioneiros chegavam. Estavam aqui, entravam. Aí, ó, a terrível imagem na entrada desse campo terrorístico. Difícil essa descoberta aqui, lá nesse campo de concentração. Difícil, difícil. Imaginem, por esse mesmo solo, passar uma pessoa desesperada, sabe o que estava acontecendo, com música de festa. Não, vejam, vejam. Que coisa maluco, velho. Nesse lugar é onde ficavam enfileirados, ó, vejam a foto, tudo enfileirados na hora que chegavam do trem. Eles chegavam até felizes pensando que era trabalho e tudo, mas depois, ó, aí já estão tristes, porque já estão vendo que o negócio é feio. E aí, a imagem que eles têm do quartel, onde ficam os comodantes. Aí, a imagem dos comodantes para os prisioneiros. Eu tirei a foto para a galera ver. Mas aqui deve ser uma puta, né, fazer programas, cara. Olha, eram pessoas normais, né, pessoas que trabalham, dão a vida normal, tudo, ó. De repente, quando vem, estava lá sofrendo, para fora. Esse campo aqui está complicado. Aí, os religiosos que foram presos por Hitler nesse momento de Jeová, judeus, quer ver, judeus, judeus, é, aceitavam, não aceitavam jamais falar Hitler. É uma coisa que, eles são antissociais, aí o A.S., antissociais, também eram presos, hein, A.S., toma cuidado. E também, e aí, eu não estou conseguindo entender, aí são os triângulos, as cores dos triângulos, cada triângulo é um tipo de raça, de povo. Aí, o pessoal trabalhando na marra, meu, olha lá, onde eles moravam no fundo, as chicoteadas, as marcas de chicoteadas no corpo do cara, meu, porra. O cara sofria. Aí, a falta de cima real, todo mundo lá, ó, veio um monte de formiguinha lá, a galera andando. Aí, é uma estátua que fizeram homenagem a eles, é, tudo quase morrendo de fome, aí, tudo jogado no chão, é, tudo morto, praticamente. Os soldados acharam um monte de ouro nos dentes dos mortos, lá, tudo feliz. E aí, o pessoal, ele é contratado, ó, morto, veja lá, no fundo. Aí, é o nome da lista de quem chegava, estava chegando, vê se tem o nome da família sua. Os médicos, filha da puta, que tudo feliz, dando risada, porque matava o negócio na eutanásia. Aí, a música que eles ouviu, quando chegavam. Esse aqui mandou uma foto, ó. Os caras ficavam de joelho aqui, ó. Levar apunhar nada nesse negócio, chicote aqui, ó. O cara aqui viveu cento e... Nossa, 99 anos, meu. A música que os caras cantavam. O Hitler. Esse cara aqui, ele, porra, porque tô vendo aquele... Morreu pouco tempo. Imagine como o cara viveu, meu. Dois anos na vida. O que? 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 Também infectaram pessoas com malária, por exemplo, porque uma vez que o militar militar invadiu a União Soviética, na área de caucas, havia malária. Então, eles queriam ver a cura de mosquitos aqui, ou infectar as pessoas. Não, 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 não. E também o Typhus, por exemplo. O Typhus é muito melhor, mas o Typhus é muito melhor. Neste caso, por exemplo, foi em Roma, porque os Dati, eles usam os júdicos, ou em Roma, mas aqui é uma razão. Só para mostrar para vocês, vocês podem fazer isso, e trabalhar aqui, por exemplo, 8 minutos, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, galera, mandando um tchau, ainda é tudo feliz, olha. com inteiros do vídeo-log em Pantão. Na nossa série aqui, viu? Olha aqui, homenagem da esposa que esperou o marido no voltouro do Campo França. Homenagem dos familiares. A bateria está acabando. Agora vocês vão ver lá fora, eu queria tirar uma foto de perto, mas tem uma valeta, que a valeta não podia pular, que era proibido. A cerca elétrica, bem clara, por mim eu rasgava essa cerca e saia fora, mas negara morria, negara não sabia que podia cortar a cerca elétrica. Bota de borracha, né meu avô, dormiu aqui, no dormitório deles, veja. Tem um espaço, mais ou menos aqui, 1,90m, 1,70m. Agora indo pro fundo aí, é a homenagem das igrejas, tem três igrejas no fundo, homenagem. Tem aí a cerca elétrica, que era a cerca elétrica antigamente, agora desativada. Aí é aquela valeta que eles colocavam pra ninguém pular, esse gramado era proibido, não podia nem pisar no gramado. E essa cerca elétrica eu tirei de perto, fiz questão, estamos no fundo já. Lá no fundo, aí a torre de segurança, onde a gestapo ficava, é esse morro de terra aí, não nasce grama, cara, incrível. Crematório, a entrada do crematório, agora vamos conhecer o crematório. Aí é o crematório, onde queimavam 150 pessoas ao mesmo tempo. Aqui é o crematório, um dos lugares mais terrorizadores desse lugar. Queimavam, agora entrava aqui, tacava fogo em todo mundo. Aqui as portas. Falavam que era pra desinfectar, mas era pra matar. Aí ó, aí é onde pendura, aí é onde pendura, pendurava pelo pescoço a galera, tudo morto, já pra queimar em pé. Ficava pendurado que nem frango, meu. Aí a câmara de gás, a entrada da câmara de gás, que eu vou mostrar agora pra vocês. Aqui é o crematório, moravam 750 pessoas ao mesmo tempo. Entravam aqui, eram sacrificados por esses tubos de gás. Bom, agora entrando no forno de caudição, o forno que eles tacavam, negara, meio já morrendo, meio vivo. Ele tacava ali vários, meu, queimava 150 corpos ao mesmo tempo, cara, na câmara, negara. Tem noção disso? Era uma fila de mil pessoas pra ser morto, cara. Aí são as homenagens dos políticos, dos presidentes, sei lá, príncipe. Aí ó, agora é a homenagem da Bélgica, em 1945, quando fez 10 anos de liberação do campo de cemitério, a parte que não é horrível, horrível. Aí, Marcal, veja aí ó, execução, escrita aí, execução feita com sangue, negara, negara, morri afogado no sangue, meu. Exatamente nesse lugar, tem um cheiro de cemitério de morto, é incrível. Aqui é onde estão enterrados. Aí, Marcal, veja aí. Embaixo dessa árvore aí, que cheirava forte, era um metro só. É muito forte o cheiro de mortos. Meu, mais de 50 mil pessoas enterradas na vala. Era uma negara feliz quando chegava, cara. Ridículo isso. Aí, os... Um protesto que eu fiz, homenagem às famílias. É isso aí. Espero que vocês tenham se beneficiado com esse documentário que eu fiz. É... Meu, é mais um documentário que eu faço. Esse aí foi o mais forte, mais chocante. Espero ter compartilhado com todos, com todo o Brasil que aprenda com isso. Um abraço!